E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Você sabia que dentro da bola do Epcot existe uma atração? Hoje eu vou contar tudo pra vocês sobre a Spaceship Earth, a atração que fica dentro da bola tão famosa do Epcot. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita também e compartilha esse vídeo com algum amigo pra ele conhecer a história da Spaceship Earth. E conhecer também a história de outras atrações, eu tenho uma playlist que eu vou deixar linkada aqui em cima pra vocês. Onde eu falo tudo sobre os parques da Disney. Como surgiu o primeiro parque, a história da Disney de Orlando, a história de várias atrações bem famosas que tem nos parques da Disney. Então aproveita e vai lá ver essa playlist porque vale muito a pena. Se você aí quiser me seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, meu Twitter, meu Instagram, pra gente conversar melhor por lá. E bora pro vídeo! Bom, a Spaceship Earth, ela está localizada no Parque Epcot, que fica no Complexo Disney de Orlando. O nome Epcot é uma abreviação de Experimental Prototype Community of Tomorrow, que em português quer dizer Protótipo Experimental da Comunidade do Amanhã. E a ideia pra esse parque foi totalmente do Walt Disney, que ele queria construir um parque totalmente do futuro, como se fosse uma cidade futurística com muita tecnologia de alta geração. Pensando nisso, o parque é totalmente voltado pra estimular a sua imaginação, onde lá você tem experiências totalmente inovadoras e cheias de tecnologia. E a Spaceship Earth, ela é justamente essa essência de pensamento do parque. Nessa atração você consegue ver toda a trajetória da humanidade na Terra, desde a época pré-histórica até os dias de hoje. E ainda consegue imaginar como seria o seu futuro. A bola tão famosa do Epcot, que fica logo na entrada do parque, é um ponto turístico imperdível em Orlando. E ela é a porta de entrada para a Future World, que é uma das áreas do Parque Epcot, que é dividido em dois. O Future World e o World Showcase. Com 11.324 triângulos em sua superfície, a Spaceship Earth, ela faz essa trajetória da humanidade. Desde a época pré-histórica, passando pelo renascentismo, até os dias de hoje em que a gente pode assistir coisas pela televisão, são abordados nessa atração. Logo que você embarca nessa atração, em um carrinho de dois lugares, os alto-falantes ficam logo acima da sua orelha, onde você pode ouvir toda a narração dessa atração. Inclusive, você pode escolher o idioma que você quer ouvir. Tem vários idiomas, inclusive o português. Por isso essa atração também é tão famosa entre os brasileiros. Sendo assim, o que, na minha opinião, permite que você tenha uma experiência muito melhor de atração. Afinal, você vai ouvir toda essa história na sua língua nativa, né? Então, o entendimento sempre é bem melhor. Pra contar toda essa trajetória da humanidade, a atração conta com bonecos animatrônicos que, juro, são extremamente realistas. Quando a atração começa a voltar para a realidade, você consegue montar o seu futuro. Em uma tela que fica na frente do Caíno, você consegue escolher as coisas que você prefere ter pro seu futuro. Se você prefere dar prioridade pra saúde, pro trabalho. Se você prefere viajar ou ficar em casa. Enfim, tem várias escolhas que você e o seu parceiro de carrinho devem escolher pra que toda atração monte o seu futuro. Inclusive, uma das coisas que eu acho muito legal nessa atração é que, durante essa trajetória que você faz pela história da humanidade, eles tiram uma foto sua nessa atração. E aí, eles encaixam a foto do seu rosto nos bonequinhos pra contar sobre o seu futuro. Inaugurada em 30 de setembro de 1982, a atração conta com alguns talentos mundiais selecionados pela equipe Imagineer da Disney. Justamente visando que a Spaceship Earth se tornaria a atração principal do Parque Epcot e definiria a sua essência. Dentre esses talentos estão Judi Dench, que narrou a atração inteira. Bruce Bolton, que conduziu uma orquestra de 63 instrumentos. E um coral de 24 vozes para a trilha sonora da atração. Quando você estiver lá, presta bem atenção na trilha sonora pra cada cena. Porque a trilha sonora apresenta instrumentos específicos da era em que estava sendo contada a história. E ainda tem uma transição super sutil de uma cena pra outra. Além disso, contou com o autor do romance Fahrenheit 451. Ray Bradbury, um fã incondicional da Disney, ajudou a desenhar a bola do Epcot. Com 55 metros de altura, ele ainda ajudou a desenvolver a história que seria abordada na atração. Feita com uma espécie de liga de alumínio, a bola do Epcot tem uma tecnologia considerada autolimpante. Já que o estilo da atração e o material utilizado, eles fazem com que a bola tenha um aspecto de sempre estar limpa. E com isso, a Spaceship Earth é o segundo ponto turístico mais fotografado no mundo. Só perde pra Torre Eiffel. Com certeza, é uma das atrações que eu mais gosto lá no Epcot. Tem várias, é claro, mas é uma das que eu não perco por nada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece, mas não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com um amigo. Um beijo e até a próxima.